Passageiro que pegar ônibus em Porto Alegre entre 10 da noite e 5 da manhã pode subir ou descer do coletivo fora do ponto. A lei que estipula a medida existe há dois anos, mas pouca gente conhece. Devido a isso, a EPTC iniciou uma campanha para informar os usuários. A lei estipula que o ônibus deve parar para embarque ou desembarque de passageiros em qualquer ponto do percurso, mesmo sendo fora da parada tradicional. A determinação vale para os horários entre 10 da noite e 5 da manhã em dias úteis e das 9 da noite às 6 da manhã em domingos e feriados. A lei vale apenas para a região fora do centro da cidade. Dentro do itinerário, nos locais definidos, que não sejam corredores de ônibus, que não sejam nas grandes radiais da cidade, onde o movimento é constante e que tem uma presença das pessoas que não permita que ali tenha algum tipo de insegurança. Então, naqueles locais específicos, é possível que o cidadão, o usuário do transporte, possa exercer direito de desembarque e também embarque em locais pré-definidos. A lei é de 2014, mas a IPTC está reforçando a campanha com cartazes informativos e orientando motoristas e passageiros. Entre os usuários do transporte coletivo, muitos não sabem que podem solicitar o embarque ou desembarque fora da parada. Não sabia, agora eu sei. Que legal. Mas eu acho isso muito bom porque, por causa da violência, tem aumentado isso aí, principalmente para as mulheres, eu acho que vai ser muito bom.